Opa! É nóis de novo! Vamos lá! Aqui ó, a água não tá descendo, ó. Tá demorando muito pra descer. Aqui é cipão entupido. Ó, vamos esperar, ó. Ó como demora. Tá bem devagarinho. Acumula muita, muito cabelo aqui, sabão, coloca aí aqueles clips grampos de mulher que usa e vai entupindo o cifão. Então aqui o que nós vamos fazer? Tirar o cifão, fazer a limpeza do cifão, limpeza do ralinho, pra resolver esse problema da água demorando pra descer. Agora esperar essa aguinha descer e vamos partir para o sifão, na parte de baixo. Pronto, agora não vamos tirar aqui o sifão. Ó, esse aqui é sifão de PVC sanfonado comum. Então eu vou só desosquear a primeira rosca. Ó, olha o que tem aqui dentro, ó. Ó, tudo isso atrapalhar a passagem da água. Agora vamos limpar tudo isso aqui. Ó quanto cabelo. Ó. Agora vamos desconectar o sifão lá da parede também. Pra levar depois ali como vai tá ser o sifão, vou levar pro tanque e fazer a limpeza. Vamos lá. Voltamos aqui. Ó, fiz a limpeza aqui do sifão. Presta atenção pra vocês não perderem as borrachas que tem no sifão. Que é essa que faz a vedação pra não vazar. Vou fazer a limpeza aqui agora do ralo. Do ralinho. Fica lá sempre pendurado lá também, ó. Bastante sujeirinhas. Ó. Tem que tirar tudo. Aí você vem aqui em cima também, pode puxar aqui por cima que acumula os cabelos. Vem com uma chavinha fina. Ó, e vai tirando. Vai quanto cabelo. Vamos lá. Até sair tudo. Pega um paninho também, passa aqui dentro. Ó. Ó como já tá agora. Dá pra ver lá embaixo. Passa um paninho aqui embaixo também. Pronto, ó. Toda a limpeza feita. Sujeira aqui, ó. Joga fora. Vamos recolocar o sifão. Aqui nesse caso eu não precisei tirar essa, 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 adaptação do sifão. Aqui, ó. Mas tem alguns casos que às vezes precisa tirar. Mas aqui não precisou. Borrachinha da vedação. Rosqueia. Beleza. Lá dentro, aqui já tem um anel de vedação. Ó. Como a gente tirou, limpou. Passa uma... Passe vaselina. Pega a vaselina. Passa em volta aqui, ó. E passa também lá dentro. No anelzinho de vedação que tem aqui. Tem alguns casos que não tem um anel. ó. Que tem que ter. O anel que ajuda a vedar a água aqui. E pra... pra você poder encaixar melhor, quando tem um anel de vedação, você precisa passar uma vaselina. Depois encaixa. ó. Encaixou. Vamos testar agora se não tem nada vazando. E vamos ver o fluxo da água agora. cem por cento, ó. Ó. Ó a diferença como era antes. Então uma simples limpeza do sifão já resolve o fluxo de água. ó. Do ralo, né? Do sifão descer. Ó. Agora fechei. Rapidinho. Conferir se embaixo não tá vazando. Vamos deixar aberto. Nada. Lá atrás também não. Faz a limpezinha aqui do local. E assim tá resolvido o sifão entupido. A água tava demorando a descer. Agora tá jóia. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!